Olha, a dúvida de hoje é sobre o uso das aspas. Você aí de casa sabe quando devemos utilizar as aspas simples e as aspas duplas? Olha só o exemplo aqui na tela. Olha só, as aspas simples são essas aqui, ó. Tem só um tracinho, tá vendo? E as aspas duplas são essas que tem os dois tracinhos. Você sabia que tem diferença? Tem o momento certo de usar uma e o momento certo de usar a outra. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente é a professora de língua portuguesa, Carol Silva. Acompanhe. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os sinais de pontuação tão necessários na língua escrita para deixar claro o que queremos expressar se fosse uma situação oral. Nas situações orais da fala é muito mais fácil a gente se fazer entender e a gente ser compreendido devido a nossa entonação, gesticulação, expressão social. Mas e na língua escrita? Como é que nós faríamos? Bom, pra isso existem os sinais de pontuação. São essas as funções, os sinais de pontuação. Deixar claro em uma linguagem escrita o que é que eu estou querendo dizer para o meu leitor. Então vamos começar com as aspas. Aspas, aquelas conhecidas, elas têm dois tipos. Nós temos as aspas duplas e nós temos as simples. Sim, temos as simples também. E aí, qual delas eu vou utilizar? Primeira situação. As aspas em questões na linguagem escrita, elas costumam ser muito utilizadas para fazer uma citação. Você fazer referência a algo que já foi dito anteriormente por algum outro autor. Então, por exemplo, estou redigindo ali uma matéria sobre Machado de Assis e quero introduzir nesse meu texto uma citação e um trechinho de alguma obra de Machado. O que eu faço? Bom, eu tenho que utilizar as aspas quando começar a redigir aquele trecho ao qual eu estou fazendo referência. As aspas duplas. E as aspas simples, Carol? Bom, as aspas simples vêm nas situações de fala em que você está dentro de um período que já começou com as aspas duplas. Você quer colocar um novo nome, fazer referência a uma outra coisa, mas você está dentro de um trecho ainda com as aspas duplas, você vai utilizar as simples. Ok? Então é só assim que eu posso utilizar as minhas aspas simples. Eu não posso chegar e fazer referência, citação de alguém usando só um asco porque eu acho mais bonitinho. não. As aspas simples só devem ser utilizadas dentro de um trecho em que as aspas duplas já foram utilizadas. Ok? Temos outra situação de uso das aspas. Nesse caso, sempre aspas duplas. No caso da ironia, sarcasmo. Como assim? Bom, ironia e sarcasmo são duas figuras de linguagem que são muito utilizadas nas situações orais da fala. E justamente por serem situação oral, elas são muito tranquilas de serem entendidas pelo nosso intelectual. Mas e se eu quiser escrever algo com ironia? Bom, se às vezes eu quero deixar claro que um termo que eu usei está sendo irônico, é bacana utilizar o recurso das aspas. Vamos citar um exemplo. Vou aplicar uma prova e aí meu aluno chega em mim e diz professora Carol, não estudei para a sua prova. Como eu responderia? Nossa, que ótimo! Bom, se fosse uma situação oral, aquele aluno perceberia devido a minha expressão e entonação que eu estava sendo irônica. Mas e se eu tivesse digitando um texto, por exemplo? Poderia muito bem usar aspas no meu ótimo, para ele perceber que não, aquilo ali não tem nada de ótimo. Ok? Então, as aspas duplas, sempre que eu quiser fazer uma referência a algum autor, a algum trecho, ou estiver usando figuras de linguagem ironia e sarcasmo. E as aspas simples, apenas dentro de trechos em que eu já estou utilizando as minhas aspas duplas. Ok? Até mais! Aguardo vocês para a nossa próxima. Tá certo, professora! Muito bem explicado, né, gente? Então, as aspas duplas são as que a gente mais usa, né? A gente usa elas ali quando vai citar outra pessoa, outra obra. E a gente usa as aspas simples quando a gente já está no período ali entre as aspas duplas. Tem que tomar bastante cuidado, né? Parece ser simples, né? Colocar as aspas ali, mas tem que tomar bastante cuidado para não errar, para não fazer feio aí na hora de usar a língua portuguesa, na hora de escrever, né? Principalmente. Nesse caso das aspas, a gente só vai usá-las na hora de escrever, né? Mas é importante tomar cuidado, é importante ficar atento. Amanhã a gente traz outro professor aqui, ou a professora Carol mesmo, para esclarecer outra dúvida para você.